Caldas, aqui em Minas, também em Guarulhos, Campinas, em todos os locais a gente diz a mesma coisa, a gente só está aqui por causa do Dandô. Então é um projeto extremamente importante, para nós sobretudo, claro que é bacana quem assiste, assistir uma composição, instrumentos, uma música regional de uma determinada localidade do país, mas agregando a isso, para músicos que não estão relacionados à música mais comercial, o Dandô é um projeto necessário, para nós é necessário o Dandô. Então, talvez na maioria das cidades são pequenos públicos, pequenos, grandes públicos que assistem o Dandô. Pelotas, onde a gente é o Pedreão, a média dá 20, 30 pessoas, às vezes um pouco mais, e nós estamos satisfeitos com o projeto. Assim como Guarulhos, assim como outras cidades que têm a tendência a melhorar o público, no sentido da quantidade de pessoas, mas, como já dizia o Derso Marques, ele não toca para a plateia, ele toca para a gente. Então, se tem um, se tem cinco, se tem cinquenta, que estejam dedicadamente assistindo, ele vai tocar da mesma forma. Ele tocava da mesma forma. Hoje ele está tocando, por meio de diversos outros que interpretam o Derso Marques. Então, o Dandô, para nós, é o que nos traz aqui. Nós não tínhamos motivos algum para chegar aqui, ou perspectiva de chegar aqui, se não fosse pelo Dandô. E, certamente, a gente vai chegar a muitas outras localidades do país, mostrando o Barro do Sul e o outro disco de interpretações, por causa do Dandô. Então, fortaleçam o Dandô, assim como a gente, onde tem tocado, que não é pelo Dandô, a gente tem propagandeado o Dandô, reunido com as pessoas, falados do projeto e trazendo uma perspectiva de abrir uma nova cidade que receba o projeto Dandô. Hoje nós temos aproximadamente 40 cidades, e, certamente, o ano que vem a gente tem diversas outras cidades que se interessaram em receber o projeto. E essa é a possibilidade de diversos músicos circularem pelo próprio país. O Amorim Falabella, o Tainara, não tinha porquê também ir no Rio Grande do Sul, se não fosse pelo Dandô. Então, abriram um espaço lá. A Ana Paula da Silva, aqui de Joinville, já foi pela segunda vez no Rio Grande do Sul, para um outro evento que não foi pelo Dandô, porque ela esteve lá pelo Dandô. Então, o Dandô é um projeto necessário para todos nós. Muito obrigado. Sendo representantes, todos nós. Isso mesmo. A gente insere a nossa caminhada, neste ano, pelo Dandô, neste domingo, em Uberlândia. Uberlândia? Uberlândia. 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 Depois, junto àquele nosso amigo ali, que está em pé, que se propôs a vir de carro com a gente. A gente veio do Sul, fazendo uma, como se diz no Sul, uma grande campeereada por diversos espaços culturais. E o Paulão, aquele moço pequeno ali, de nome momentativo, Paulão, contribuiu economicamente com essa participação, se propôs, colocou o seu carro à disposição para a gente trilhar junto. O Paulão também é um apoiador do Dandô, assim como cada um que está assistindo aqui é um apoiador do Dandô também. Muito bem, então, inseramos a nossa parte aí para chamar o Tainal, e a gente fazer uma outra, começar a segunda parte do show. O Candombi Uruguaio. Candombi é um gênero musical, especificamente no Uruguai. Você tem em outros países, mas basicamente no Uruguai, onde é o Carnaval Uruguaio. Então, se chama o Candombi Barro Sul, que é o que intitula também o nosso disco. Uma passagem do Héctor, que é chileno, que esteve em Montevidéu. Além de compor um tango, que é argentino, ele compôs um candombi, que é uruguai. E aí vamos interpretar aqui também mais uma das coisas que o Dandô faz, que é essa pluralidade de gêneros, de poder o Tainal interpretar uma música latina, do lado da frondeira, e a gente interpretar algo do Tainal. Então, com vocês, o Candombi Uruguai.